Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência contra a mediocridade e as estupidezas. Alegrias! O ministro Toffoli botou as manguinhas de fora e caiu de pau em cima da Lava Jato do Ministério Público e do Bolsonaro. O que será que aconteceu para que o dócil e prudente ministro Toffoli soltasse o verbo desta maneira? Ele disse apenas o que todos nós já sabemos há anos, que a Lava Jato, no afã de mostrar serviço, condenar Lula e alçar voo mais alto para um marreco limitado em grandes altitudes, em vez de atingir apenas os corruptos, destruiu empresas, aumentou a crise econômica e gerou desemprego em massa. Condenou o Ministério Público por falta de transparência, coisa que todos nós também já sabemos há anos. E, por fim, condenou a fala de Bolsonaro, o queridinho, sobre colocar ministros no pau de arara, coisa que até a ONU já condenou como apologia da tortura. O que estaria acontecendo? O ministro estaria passando pelo milagre de Saulo quando lhe caíram as escamas dos olhos e ele viu a luz? Ou é porque já ouviu as sereias da indústria e do comércio, na voz do Paulo Lehmann, de que a Casa Grande já anda de saco cheio de Bolsonaro? Porque, muito aqui entre nós, Bolsonaro não é polido o bastante para poder frequentar a Casa Grande. Mas, entre as escamas e os novos tempos na fala de Lehmann, eu fico com a segunda opção. Ninguém na Casa Grande age por idealismo. É a grana. É a economia que os leva a expressar posições e ter ousadias como estas do ministro Toffoli, que, a julgar pela fala, escorregou de cima do muro. E, se o musgo deixar, talvez ele volte para lá. Senão ele vai ficar ali por baixo mesmo, com os pés da terra. Relembrando-nos Cândido, o otimista da obra de Voltaire, quando disse Devemos cultivar nosso jardim. Um abraço. Tamo juntos. Olá, você gostou desse vídeo? Gostou desse canal? Então inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se e não esqueça, depois de se inscrever, de tocar no sininho.